Pouco terminou aqui no CT Joaquim Grava o último treino do técnico Tite e o Corinthians vai com força máxima para o clássico para esse jogo da Copa do Brasil. Diretoria e comissão técnica se reuniram, o Tite disse isso aqui há pouco na entrevista coletiva, se reuniram e decidiram por sim manter o ritmo do time titular, nada de poupar ninguém numa hora dessa, são prioridades. Tanto o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians é líder com 40 pontos, quanto a Copa do Brasil, principalmente se tratando desse confronto nas oitavas de final, ser um clássico. O Corinthians acredita que avançar vencendo o Santos dá ainda mais moral para a equipe seguir voando no Campeonato Brasileiro. Com força máxima, portanto, Wendel e Renato Augusto, que ficaram de fora da última partida contra o Havaí, eles sentiam alguns incômodos musculares, eles já treinaram hoje aqui no gramado, treinaram com a equipe titular e vão para o jogo. O Tite fechou parte desse treinamento, a gente viu o Corinthians treinando ali a parte tática, bolas paradas também, cobranças de pênaltis, de faltas, enfim. O Corinthians se preparando e muito para esse jogo de amanhã contra o Santos. O Tite falou, nós vamos ver agora dentro do expediente futebol, o que disse o técnico do Corinthians. Nós estamos no estágio de confirmação de equipe de crescimento. É muito prematuro falar que está consolidado. Nós estamos com essa equipe, talvez essa escalação não tenha, aposto que não tem quatro jogos juntos. Só por aí só, então, o quanto ela tem de imagem de se confirmar e crescer. A ideia da equipe é ter dentro e fora de casa o mesmo padrão. Marca a saída de bola, compacta em relação à bola, pressão média e pressão baixa com saída em contra-ataque. E tenta retomar a bola aonde ela perdeu. Às vezes ela não consegue por um grau de maturidade, por às vezes um processo de evolução. Eu falei quando foi contra o São Paulo, que nós fizemos o gol e negligenciamos a saída de bola e deixamos o adversário repor. Daqui a pouco a gente estava muito atrás. Ela fazia essas variantes, essas variáveis, ela é importante da equipe. Nunca, nenhuma equipe do mundo consegue jogar dentro e fora de casa igual. Isso é dado estatístico. Mas não pergunte isso para mim. Pergunte para um psicólogo aí para dar essa resposta. Mas manter um padrão e não ser muito diferente, isso dá para fazer. Vou me preocupar daquilo que é a minha responsabilidade. E não vou ficar dando pio nenhum a respeito de querer tirar vantagem de uma situação ou outra. Não é a minha atribuição. Torço para que o espetáculo seja decidido dentro do campo. E vou contribuir tal qual os atletas em termos disciplinares, em termos de comportamento e competitividade leal. Beatriz apostar no jovem Luciano. Depois de uma temporada interessante no ano passado, ele teve um início de ano discreto. Só um gol marcado em nove partidas. Mas no Brasileirão, Luciano vem retribuindo a confiança do treinador. E caiu de vez nas graças da fiel. Teve papel decisivo nas últimas vitórias do timão. Nos últimos três jogos, marcou cinco vezes. No último domingo, foram dele os dois gols da virada sobre o Havaí. E foram duas pinturas. No primeiro, um belo chute sem deixar a bola cair. No segundo, um chute colocado que deixou o goleiro na saudade. As atuações com o Vicentes lhe renderam a convocação para a seleção olímpica na última semana. Este é Luciano. O cara responsável por deixar claro que, pelo menos no Corinthians, não existe aquela história de guerreiro dependência. O Corinthians está voando no Brasileirão. Líder... O Corinthians está voando no Brasileirão. Líder absoluto não vê ninguém pela frente. Mas agora, há uma escala na Copa do Brasil. Pela frente, o Santos. E a receita para seguir no voo tranquilo está decorada. Maturidade, experiência, margem de erro diminui. Fazer gol fora é importante. Esta temporada, o timão... No Brasileiro, uma competição diferente. Eu vou falar que é clássico, é um campeonato a parque. Vocês vão dar risada à minha cara. Mas, de fato, é, né, Tite? E, sendo assim, diretoria e comissão técnica optaram por força máxima. Nada de poupar ninguém. Brasileirão e Copa do Brasil são prioridades. A gente lança todos os prós e contras para cima. Aí, bota na balança os que são os mais a favor. O contra pendeu tudo para o lado de ter a continuidade. E aí, a decisão é uma só. Poupados contra o Havaí, Wendel e Renato Augusto. Não sentem mais os incômodos musculares. E estão de volta. Time titular para o início de uma batalha de, no mínimo, 180 minutos. Nunca nenhuma equipe do mundo consegue jogar dentro e fora de casa igual. Isso é dado estatístico. Mas não pergunte isso para mim. Pergunte para um psicólogo aí para dar essa resposta. Mas manter um padrão e não ser muito diferente, isso dá para fazer.